Música Moro no recanto que é um encanto Viver eu garanto, se admira É quase infinito onde a gente habita Rancho, bala, fita, amarrado de pila Eleia o fogão que é tradição Aqui no sertão que a cura respira Ao bater no bujolos eles cantam Ouvindo o solo da viola caipina Eu sou malvira e gosto de traíra Como a cambuquira, eu vou canseiro Domínio por alma, boi é com sal Os coisadoral e o arroz carreteiro Pisado de galinha, torresmo e farinha Com a pimentinha que tem no terreiro Bolo de fubá, bicho com taiá Palme de caraia e corriqueiro Tem o rádio de filha Que me compartilha O artista que brilha Cantando a pureza Luz da farina e da lua menina Fica-te divina Da mãe natureza E manhã o sol brilha No arrebola o calor No paioca Campo da nobreza Como um gipo atendeiro Nunca do leiteiro Me deixa passeiro Infeliz com certeza Depois do serviço Pescar de camis É meu compromisso Na realidade Com meus companheiros Caçamos, mateiro Quanto o mês inteiro Sou uma unidade Gosto de catira Porque me inspira Não contar mentira E me ter falsidade Porque canto Melanizou Mas eu porque tenho De ver toda felicidade E me ter falsidade Obrigado.